Agora beleza, vamos jogar Sonic, então vamos jogar Sonic, vamos jogar Vamos jogar esse boné que eu tenho, vamos jogar para ver se a gente ganha Você vai ver que tem aqui Bora ficar viva trânsito por aí do menino Vamos jogar aqui 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 do menino Olhe o menino Olha lá eu tenho 4 eu tenho 4 a verdade é que não é que é meu Deus E assim, escreveu o poder Jogar Essa partilha Acabou de novo Eu vou vim querer Se ganhar Sem fazer nele Tchau Ele foi Eu ganhei Só tô gravando vídeo aqui Tá gravando Tô gravando Tô gravando vídeo Vou botar aqui Vou mostrar uma coisa velha Boa Vamos jogar de novo Volta Temos que chegar em 100 mil watts Chega 100 mil watts 100 mil watts E põe esse joinha Põe esse joinha Põe esse joinha Muito bom Põe esse joinha Põe esse joinha Põe esse joinha Que se não tava doido de novo Boa Como é que tu tem oido de novo? E aí Põe esse joinha Põe esse joinha Põe esse joinha É um joinha Eu acho que é legal Toma esse som aqui Toma esse som aqui É bom? Boca Cala o lado da casa Cala o lado da casa Pula aqui Não, fica pra trás Que que é que é que é de hack? Olha lá, é de hack É hack, corre É hack, corre Viu? Caralho, é hack Tô ficando aqui Tô ficando aqui na última vez Só tá louvido Só tá muito Olha aí, olha aí Tá na hora Vai voltar? Vai voltar Caralho, moleque, tu viu? Vai voltar Vai voltar Vamos lá, vai jogar Vai jogar outra vez O que a gente tem, é bom pra liberar? Que coisa a gente tem, é bom pra liberar? E aí Vai voltar E aí Vou sair e vou botar o cardápio aqui rapidinho. Ah, se fudu. Se fudu. Eita, a gente. Nossa. Não, pera. Não, não. Vai ficar um pouco. Vai ficar um pouco. Vai ficar um pouco. Agora é ficar um pouco. É muito bom. Se eu pegar esse ponto eu passo. Pode ir, mãe. Oi. Ele pega. Mágo. Eu vou botar o cardápio. Vai ficar um pouco. Vai ficar um pouco. Vai ficar um pouco. Vai ficar um pouco. Quê. Para. De acordo com essa passiva. Ah. Ele levou lá no país. Tá meia, ele levou lá no país. Vem de sumir aqui. Pode começar. Comente. Pode comer tudo. Pode começar. Acabei de ganhar Acabei de ganhar Acabei de ganhar Tem aqui E esse aqui é Só um reguante Caramba, agora vocês que vão me encarar Ativa o seu Para não pegar o meu dinheiro mesmo